Trabalhando com lookups no OpenSwing. Seja bem-vindo, meu nome é Cláudio de Barros e sou eu quem vai ministrar esse curso. Esse curso está disponível no site t2ti.com. Quais são os objetivos desse treinamento? Bom, aqui nós iremos aprender como configurar lookups em um projeto de duas camadas, lembrando que esses projetos que nós iremos visualizar são projetos feitos utilizando-se do framework OpenSwing. Primeiramente vamos configurar os lookups em um projeto de duas camadas, no caso um sistema cliente-servidor. Depois também iremos aprender como configurar lookups em um projeto três camadas, no caso um projeto RIA, que é RICT Internet Application. Vamos também aprender como incluir, alterar e excluir registros a partir de uma janela de lookup. Então o usuário na própria janela de lookup, ele vai poder realizar esses procedimentos. Você também vai aprender como filtrar os dados de um lookup a partir do conteúdo de outro lookup, também a partir do conteúdo de outro componente, no caso de outro atributo do VEOC estiver sendo utilizado. Você também vai aprender a desenvolver classes genéricas para importar e validar os dados de lookups. Então você pode utilizar uma classe, uma classe para importar e uma classe para validar os dados de um lookup e pode ser utilizado para vários lookups. Você também vai aprender como habilitar a função autocompletar do lookup. No caso, quando o usuário vai digitando os dados que vão ser inseridos no lookup, o OpenSwing tem uma função lá onde ele mostra uma tela autocompletar para que o usuário já selecione o registro que ele deseja inserir naquele lookup. E também iremos aprender como formatar campos de uma janela de lookup. No caso, nesse treinamento, nós iremos aprender como formatar um campo CEP. Então você vai aprender como realizar a formatação de campos dentro da janela do lookup. Bom, então essas são as principais funcionalidades que nós iremos aprender aqui durante esse treinamento.